Música Arena da Amazônia lotada para ver o amistoso entre os amigos de José Aldo contra os amigos de Rones Torres. O jogo solidário bateu recorde de arrecadação de alimentos não perecíveis das duas últimas edições e atraiu mais de 35 mil pessoas. E foram 43 toneladas e meia arrecadadas, a arena cada vez mostrando que nós podemos receber grandes jogos, nosso povo prestigia e se Deus quiser esse campeonato amazonense esse ano vai ser diferente. Esse recurso arrecadado serve para os nossos irmãos do interior, mas também serve para mostrar o quanto a nossa cidade é bela, o quanto a nossa arena é bonita e o quanto ela é usual. Em campo, ex-jogadores como Bebeto e o comentarista da Band Denilson Show, que fez três gols e encerrou a participação dele com esse golaço. Falando isso, eu quero esse gol que alguém gravou. Se alguém gravou, por favor, eu vou precisar desse gol. Por favor, eu vou precisar, porque foi o gol que o Pelano fez, né? Não, é uma brincadeira legal, eu fiz três gols. Ali dentro do Vestelos, os caras já estavam falando que eu fiz mais gols do que toda a minha carreira. Em campo, a partida solidária encerrou com o placar de 6 a 5 para a equipe do lutador Ronis Torres. O sucesso do jogo demonstrou mais uma vez que a arena da Amazônia tem força para realizar grandes eventos, mas para o governador José Melo, o que vale são as famílias que devem ser ajudadas após esse evento. Esses 35 mil pessoas que vieram para cá e colaboraram com alimentos vão ser pessoas abençoadas por Deus, porque esses alimentos vão servir àqueles que mais precisam. E quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer ao José Aldo e ao Ronis, que foram os dois que organizaram esse evento, juntamente com a minha esposa, que vai fazer o bem para muita gente. E eu acho que essa foi a vitória, não só para mim, como para ele também, mas como eu sempre falo, o gol de placa foi do povo amazonense que abraçou essa causa e ajudou a gente aí. Eu acho que esse é um evento histórico, já roda o Brasil, já faz tempo aí, faz jogando jogos festivos, final do ano. E não chega nem perto aqui de Manaus, hoje todos os convidados viram o carinho que esse povo amazonense tem, com essas pessoas que vêm fazer esse evento. Então, acho que o povo amazonense está de parabéns por isso tudo. Obrigado. Obrigado.